Muitos revólveres usados nos assaltos são armas roubadas, roubadas de quem comprou uma arma para se proteger. Participe dessa grande campanha de desarmamento e ajude a combater a violência. Para cada arma, uma indenização de 100 a 300 reais será paga, sem nenhum tipo de pergunta. Ligue 0800-729-0038 e informe-se. Essa campanha é de todos nós. Brasil, um país de todos.